A CIDADE NO BRASIL Alunos de administração e publicidade da FABIP desenvolveram um sistema que vai agilizar o trabalho do Núcleo de Práticas Jurídicas. O programa vai catalogar todos os processos do Núcleo e a comunidade vai poder acompanhar pela internet. Vai estar lá no sistema e no website todo o conteúdo produzido pela turma que já está sendo providenciado. A primeira fase que compreende a construção do website já está em processo de finalização e deve ser lançada em 2009. Toda a fundamentação teórica para nossos alunos, mas também a parte prática. Toda a tecnologia de pontos do mercado está sendo utilizada nesse desenvolvimento dessa aplicação e desse projeto de extensão e de iniciação científica também. Até mais!